Olá turminha, tudo bem com vocês? Turminha da barragem, turminha gostosa, tô com saudade de vocês, pra fazer aquela bagunça, muita saudadezinha, pode deixar que o ano que vem a gente passa por aí, tá bom? Aqui é a Leozinha, a maioria me conhece, quem não conhece vai ter o prazer de conhecer, porque olha, tem que conhecer. Então, eu estou aqui pra passar uma oficininha legal pra vocês, nós estamos fazendo um projeto, a campanha, um projeto chamado O Que Há de África em Nós. Eu achei demais esse título, achei muito legal, porque é uma ampla variedade de coisas, culturas, um povo maravilhoso, tem uma criatividade imensa, são muitos coloridos, alegres. Então, eu vim trazer pra vocês, pra vocês se divertirem, pra vocês fazerem umas coisinhas diferentes em casa, com coisas simples, porque é simples que se faz umas coisas legais, né? Então, olha, eu trouxe aqui, vocês podem estar vendo aqui do meu lado, tem essas carrancas, eu chamo de carrancas, porque elas são umas caronas, carrancas, né? Muito tchutchu. Tem esse africano, as carrancas africanas, tá? E são feitas com vasilhames, pode ser vasilhame de produto de limpezas, pode ser vasilhame de refrigerante, os vasilhame que vocês tiverem, tá? Pra sair umas coisas legais. Vocês só vão precisar de alguém, alguém da família, que peguem o vasilhame, esse daqui é um frasco de amaciante, quanto maiorzinho o vasilhame, mas maior fica a brincadeira, né? Tem várias formas de cortar, tá? Quando eu quero, como eu quero fazer aquela carinha lá, igual essa aqui, olha, essa foi cortada em cima, ó. Então, eu cortei bem embaixo o fundo dela. É legal porque esses fundinhos aqui, a gente não desperdiça, a gente aproveita pra misturar uma tinta, pra plantar, aqui se planta de tudo, aqui dentro dessas vasilhinhas, potinhos pra pôr lápis, e é legal porque se o Jô lava, eles têm um cheirinho gostosão, tá? E agora, pode tá cortando. Vocês podem tá fazendo um frasco, pode colocar aí de frente, com esse biquinho aqui, você viu como sai um elefante? Esse aqui é meu elefante. Oi, amiguinho da tinta pra turma. E aí, daqui, olha, é o frasco de cabeça pra baixo, aí foi cortada as patinhas, olha. Depois eu vou tá mandando o desenho na folha, pra vocês fazerem em casa. A sobra, vocês cortam as orelhinhas e podem furar aqui e pendurar também, ou então deixar na mesa. Esse que eu tô segurando, vocês podem tá colocando, deixando aqui aberto, pintando eles com a cor, vocês podem fazer um africano, uma africana. Exemplos aqui, tem umas coisinhas legais. Os olhão, uma boca, criatividade e vocês não faltam, eu tenho certeza disso, tá? Então vai dar pra vocês curtirem e fazer umas coisas legais com esses frascos, tá bom? Eu vou adorar ver depois o trabalho de vocês. O materialzinho, a família vai estar pegando no CCA da barragem, tá? O material que vocês precisarem. Eu espero que vocês curtam bastante essa oficininha, de fazer as carrancas, de fazer as peças e aproveitar as vasilhinhas, tá? E é isso aí, turminha. Eu espero que vocês gostem da oficininha. Adorei falar com vocês, depois eu vou dar um cheiro e um abraço em todo mundo pessoalmente, né? E eu quero ver se essas peças lindas e maravilhosas, do jeito que a gente fazia lá em sala, né? Vocês vão amar, tá bom? Obrigadão, um abraço e um cheiro pra todo mundo da barragem e a tia Léo tá com muita saudade. Então, olha, vou explicar pra vocês os cortes das garrafas. Olha só, esse aqui é o corte do fundo dela, né? Foi cortadinho. Depois de cortado, vocês vão passar um primer pra pintura em plástico, passam um primer, tipo uma base. E aqui vocês vão estar pintando, decorando, pendurando, enfeitando, a critério de vocês. Fica a gosto de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem umas coisas assim, a carinha de vocês. Ah, eu quero pintar uma galinha. Ah, eu quero pintar um ruto. Vai sair ruto, vai sair galinha. Eu quero que saia de acordo com vocês, tá? Essa daqui, ela é mais redondinha. O formato do frasco era diferente, aquela garrão, fala de frasco de candida, né? Então, a base dela é cortar sempre o fundo. Porque é a parte daqui, do formatozinho, que você vai estar fazendo a carranca, a caricatura, né? A peça que você vai querer. Aqui você tem a opção de fazer também, deixar ela com o fundo e fazer, colocar a cabecinha, fazer uma baianinha, fazer uma africana de corpinho, ó, dar o formato direitinho, né? E eu preferi mais as caricaturas, as carinhas, porque mostra a fisionomia, né? Mostra os olhos da gente, que hoje em dia tá em alta, né? Mais os olhos do que a boca. Esse daqui eu achei legal. Olha só. A cabecinha dele, você pendura ele, ele tá com o cabelo dele, o tecido, aí você, ele fica, tá vaziozinho. Isso aqui você pode tá fazendo tudo. Você vê que o corte é simples, não é difícil, é só cortar o frasco de cabeça pra baixo. Você pode tá montando o que você achar legal. Fique à vontade, tá bom? Obrigadão, querido, e um abraço pra todas vocês.